Bem-vindo ao curso Green Architecture Essencial. Eu sou o Makorati e vou ser o seu instrutor neste curso. Eu sou Microsoft MVP desde 2009 e tenho mais de 20 anos de experiência na área de TI. Este curso apresenta os principais conceitos relacionados com a Green Architecture e com as boas práticas que, aplicadas, permitem criar aplicações AspNet Core com uma arquitetura limpa e desacoplada. Os fundamentos apresentados neste curso baseiam-se na Green Architecture que refere-se à organização do projeto de forma que seja fácil de entender e fácil de mudar conforme o projeto cresce. Isso não acontece por acaso. É preciso um planejamento intencional para que isso ocorra. E durante o curso eu vou apresentar os conceitos e os fundamentos que nós iremos usar no curso. Dentre eles veremos a separação de conceitos, a inversão de dependência e a injeção de dependência. A arquitetura monolítica e a arquitetura em camadas. A arquitetura cebola. Veremos também os padrões MVC, Repository e CQRS. E vamos também apresentar conceitos do Domain Driving Design. Para aplicar esses conceitos nós vamos criar uma aplicação AspNet Core MVC no Visual Studio 2019 Community. E também eu vou mostrar como criar a estrutura do projeto no Visual Studio Code. A seguir nós vamos identificar o problema causado pelo forte acoplamento entre os componentes do projeto quando criamos um projeto usando o template padrão do Visual Studio. A seguir nós vamos propor uma solução aplicando os conceitos da Print Architecture. Onde nós vamos fazer a separação dos arquivos, classes, componentes e projetos segundo responsabilidades específicas. De forma que nós estaremos passando de uma solução monolítica contendo um único projeto que é uma solução padrão criada no Visual Studio 2019, quando você usa o template padrão. Para uma solução contendo cinco projetos. Onde a cada projeto será atribuído as suas responsabilidades específicas. E onde nós vamos definir também os relacionamentos entre esses projetos. Respeitando os princípios da arquitetura limpa e da regra de dependência. A solução final vai possuir os projetos Domain, Application, Infrastructure, IOC e o projeto de apresentação que será a nossa aplicação a Finetic Core MVC. E aqui para alcançar esse objetivo nós vamos aplicar a separação das responsabilidades, a injeção da dependência. Vamos implementar o padrão MVC, o padrão repositório, o padrão CQRS. E ainda vamos usar alguns conceitos do Domain Drive Design para nos ajudar a modelar o domínio da nossa aplicação. E ao final a nossa aplicação a Finetic Core MVC estará aderente às boas práticas. E aos princípios da Clean Architecture. De forma que a manutenção e também a inclusão de novas funcionalidades poderá ser feita de forma bem mais fácil. E onde os testes de unidade poderão ser aplicados de forma simples. E dessa forma, ao final você vai aprender os conceitos da Clean Architecture, as boas práticas e padrões. E também vai aprender como aplicá-los em suas aplicações de forma prática. O que fará com que o seu conhecimento seja elevado a outro nível. Dessa forma, se a proposta do curso atende aos seus objetivos, eu te vejo no curso. Dessa forma, se a proposta do curso atende aos seus objetivos, eu te vejo no curso atende aos seus objetivos, eu te vejo no curso atende aos seus objetivos.